Olá, como dissemos agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff participa em instantes aqui em Brasília do lançamento do sistema de estudo Hora do Enem. Vamos ao vivo mais uma vez no Palácio do Planalto com a repórter Luana Karen, que tem mais detalhes, Luana. Olá, Jaime, boa tarde, boa tarde a todos. A Hora do Enem vai estar disponível na TV e na internet. Na rede mundial, a plataforma vai aproveitar todo o potencial que a internet tem para ajudar os alunos a se prepararem para o Enem. Vai funcionar assim, o aluno vai preencher um formulário, dizendo qual é o seu objetivo, para qual curso ele quer passar, quantas horas por dia ele tem disponível para estudar. E aí vai ser feita uma análise do perfil desse aluno, levantado os pontos fortes, os pontos fracos e o aluno vai receber um plano de estudo sob medida para ele. A página da internet da Hora do Enem vai contar com exercícios, simulados, resumos, 600 videoaulas que vão poder ser acessados no computador, no celular e também no tablet. Além desse conteúdo na internet, a Hora do Enem vai ter um programa exclusivo na TV Escola. A partir de maio, de segunda a sexta-feira, às seis da tarde, uma área do conhecimento vai ser usada como ponto de partida para discussões, dicas, informações, resoluções de questões anteriores do Enem. Tudo isso feito por gente que entende bastante do exame. A cerimônia aqui no Palácio do Planalto deve começar a qualquer momento, já está tudo pronto. Vão participar estudantes do SESI, do Instituto Federal de Ensino, além da presidenta Dilma Rousseff e do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Voltamos com você. Luana, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Como ela disse, a cerimônia começa daqui a pouco e a NBR transmite ao vivo. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.